Fala galera, antes de começar o vídeo aqui, eu vou pedir pra vocês passarem lá no canal do Passa de Bau Porque o cara tá fazendo um conteúdo muito maneiro, mano E ele é o meu novo Thumb Maker, então Eu recomendo muito o canal dele, mano Primeiro link é na descrição aí Tem vários gameplays de Rumo Estrelato, do PSP, mano Então eu tô vendo que ele tá fazendo uma série lá Muito daorinha de youtubers ali, né De legendas youtubers E tá ficando daorinha Então, mano, passa no canal dele Que é sucesso, beleza? Dá uma força pro cara lá Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui Isso aqui, galera, estamos de volta aqui no Rumo Estrelato de PS2 E vamos dar continuidade a nossa série Galera, hoje, destaque para o Bayern de Munique E vamos enfrentar num jogo único de mata-mata Pela Copa da Alemanha, mano Vai ser um grande jogo, grande jogo mesmo Então vai ser destaque de hoje Espero que a gente vença, né E no próximo vídeo já começa a UEFA Europa League, beleza? Então bora lá, mano Partir pro vídeo sem mais delongas Porque eu tô doido pra jogar Esse jogo contra o Bayern de Munique, mano E esse mau contato De novo, mano Me tá zanando Bom, bora lá então O jogo contra o Frankfurt Quando eu começar o jogo Eu volto, mano Beleza, galera? Vamos lá então Partir o jogo contra o Whitechart Frankfurt E só vamos, cara Estamos numa busca implacável pela liderança, né? Estamos ali apenas três pontos Olha, só já errei Errei movimento Recupera, né, mano? Porque aqui é nóis, mano Mas já recupera É, está três Dois pontos, na verdade Atrás do líder Estamos em terceiro lugar E vamos continuar buscando isso aí, cara Agora a nossa prioridade É ser líder por enquanto O molequinha é forte Me tirou bola duas vezes já Esse Einiger Einiger Então vamos lá Olha o Boateng aí, velho Sumido Agora jogada Batida de direita Mano Fiz uma congelada Completamente errada Já vem, gente Amolento Cua, alcançou Mas bateu pra fora Olha, cara Fui um pouquinho fome Pedi tocado naquela hora Galera Falta pro Frankfurt Uma zona perigosa, hein? E a Boateng na bola, hein? Ainda bem que ele cruzou Mas tira daí Vai ter travado Sou eu aqui Mas boa O goleiro já alcançou Estou achando que isso aqui Está forjado Pra não jogar contra o Bayern de Munique Tirar aquele 5,5 lindo Porque é sempre assim, cara Uma partida Antes do jogo Importante Não tem oportunidade Nenhuma, cara E quando eu tenho É essa coisa que vocês viram, né? Os caras Me tiram na bola direto Eu tenho que fazer alguma coisa Antes que eu saia do jogo E se eu sair? Pelo menos que eu tiro Um 6,5 Tá ligado? Comecei a trabalhar o jogo agora Comecei a pedir a bola Porque Se não Quem se ferra sou eu Aqui mesmo Pé direito Bati colocado Que golaço, mano De pé direito Aquela batida colocada No primeiro gol pelo Borussia No signo do Nafark, né? Aquele foi do lado Lá direito Lá Que eu fiz Com a perna esquerda E agora Com a perna direita, mano Olha só A jogada que eu trabalhei bem ali De fora da área mesmo O goleiro pulou Só depois que tinha passado A galera atrapalhou a visão dele, né? Mas tá aí Nada bem Consegui fazer o gol Depois de um jogo Tão esquisito Tão ruim Como esse Que tá sendo pro Borussia, né? Mas tá aí 1x0 Estamos Na frente do placar Olha o passe Belo passe O cara tirou Com o peixinho, velho Será que eu vou sair agora? 59 minutos Cansado também Acho que seria bom Não Seria bom não, né? 89 minutos Vai fazer diferença Mais um minutinho Não, cara Bom, esse jogo Eu joguei nada, cara Eu fiz o gol Mas eu não fiz Praticamente nada, cara Esse jogo Foi ousada, mano Ossada demais Foi aquela coisa Eu consegui aproveitar A oportunidade Que eu tive Também Bom, o que importa É o time conseguir levar Os três postos Será que consegue? Mark 5 Aí, terminou a partida 1x0 O Borussia leva mais uma Estamos Muito bem ainda, mano Estamos colados Na liderança ali E vamos ver Como é que tá Na situação Na tabela Espero que Esteja mais perto ainda Do líder E possamos jogar Normalmente contra o Bayern de Munique Nesse jogo espetacular Pela Copa da Alemanha Galera, então tá aí DFB Pocal Ou Copa da Alemanha Para os BRs Vamos lá então Da início A nossa Copa Na verdade já começou Faz um tempinho Só que iremos começar Nossa participação agora Porque a galera Que jogou antes Foi em repescagem Bom Bora lá então, mano Estamos em terceiro Ali como vocês podem ver O Werder Bremer E o Schalke 04 Venceram, né Então A mesma coisa Mesma numeração Ali Dois pontos à frente E vamos lá, mano Clássico da Alemanha Super clássico Só que agora Pela Copa Espero que seja Um grande jogo, mano Só vamos Isso aí, mano É a nossa chance De brilhar Num jogo espetacular Como esse Temos azar, né Cara De pegar o Baia Logo de primeiro Muito azar Mesmo, cara Mas vamos lá, cara Se a gente quiser ganhar Uma hora a gente vai Encarar eles mesmo Então Que seja agora Melhor agora Perder pra eles Do que perder Numa final, né Caso a gente perca Não tô falando Que a gente vai perder Mas caso a gente perca Então, bora lá Então partiu Super Clássico da Alemanha Na Copa da Alemanha Bateu Olha só, mano Bola sobrada ali Tocou pra mim Tocou pro cara errado Aí ferrou com o esquema, velho Mas eu também Deu um molinho Deu um molinho ali Porque Eu fiquei na dúvida Se eu ia chutar Ou se eu ia tocar, né Caraca Deu uma chance Incrível Nem isso que dá raiva Porque num jogo como esse Eu tenho que decidir Fazer alguma coisa rápido Que não pode ficar dando mole Berri tá perdendo pra mim Já é a segunda vez A pancada Quase Que o Quintavante conseguiu Pegar o rebote, mano Não é defender Na boa ali Só parou o braço Olha o Davos Fazendo graça Ainda conseguiu passar Boa Zaga O Robin chegando Bateu pro gol Defesaça do goleiro, mano Boa Boa, gente Agora só Pode tirar daí Na hora de ser Descanteio aí Só não me preocupar, hein Tira Boa Pra perder pro Vidal Levando a usc De bicicleta Jesus Lateral esquerdo Passou lotado Lá vem eu, hein Lá vem eu, hein Pois marcando Me enferrou Ah, toca, cara Na hora que eu toquei O Hummels pegou, velho Caraca Adiantei muito agora Ah, velho Olha o Lewandowski chegando Marcação deu molinho Agora bateu pro gol A sorte é que a máquina Não sabe fazer gol assim, cara Eles batem correndo reto Porque eles têm que subir Pra bater pro gol E bater correndo reto Tá bom Belo jogo até agora Esperado, né Que fosse bem equilibrado assim Mas a bola saiu um pouquinho, cara Por isso o jogo nem parou Ó, Ribery chegando Bota de primeira Defesa segura do goleiro Bati pro gol Noir Cara O Mouto sempre chega atrasado No rebote, velho Incrível Só cruzar Cruza Rápido, cara Rápido Vem, 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 vem Vem, 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 vem Ah, cara Olha Tá aqui no lado errado Caraca, eu já saí do jogo, galera 66 minutos Os caras tão de sacanagem, velho Já saí porque só eu tô cansado, cara No time Houve minha barra de estamina No início do jogo Só eu tava cansado, cara Que isso Nossa, que jogada do Policite Ah, Policite Estrago que eu tô jogado, não, cara É, já vi que a gente vai perder, né, cara Eu tô meio forjado isso aí, hein Aqui só eu saí Pô, saí em 66, cara Nem tá me jogando mal Sacanagem Não vou tirar o suco e meio Nem vou jogar o próximo jogo Bó de cabeça Caraca No travessão, mano No correção do Borussia, mas É muito difícil, viu A gente ganhar Numa Copa Quando eu não tô em campo, cara Ó, o Policite bateu E tá lá, mano É dele Policite Boa, cara Mano, esse é maluco aí O melhor jogador do time, cara Policite Boa, cara Olha só a confusão ali Nem Vidal Nem Alaba Conseguiram tirar E veio ali O Policite Fazendo cortar a luz Deixa a bola passar Pra bola ter uma posição Adequada Pra bater pro gol E tá aí, mano 1x0 1x0 Borussia Se fosse um gol normal Tudo bem, cara É um gol bizarro como esse, cara Bizarro, velho Olha isso Esse maluco é aquele jogador clássico Cadê-mão, velho Caraca E aí, agora perdeu Beleza, cara Vai acabar agora, mano O jogo Acabou A prorrogação Agora é penalidade, cara É Pênalti Essa loteria Ou não Vamos lá X de Kagawa Na cobrança Vai bater pro gol Gol, mano Noé pulou O plodo errado E o Kagawa bateu muito bem, mano Antes ia bater lá em cima Já mandava esquina bola No mesmo lugar E o goleiro pulou No mesmo lado Que o Noé também Vamos lá Cornete Vai bater pro gol Agora foi o contrário Boa Vamos lá Aqui no Slaycoma Bateu Bela batida Juliano Weigel Entrou no lugar do Pierre Albameyang E o goleiro foi lá Quase pegou Foi gol, mano Foi gol Olha lá Escolhe o cara que fez o gol Na partida Dubai de Munique Marcou também Agora o gol de pênalti Vamos lá Pulisicis Será que vai errar? Geralmente os melhores jogadores erram Uuuu Boa Boa Pulisicis Tem meu total respeito, hein Arem Robin Eita Ninguém vai errar, não, velho Tô achando que o Noé Sim Vai errar agora, hein Tá acertando muito Gonzalo Castro Vai bater pro gol Sabia Tá demorando Tá demorando, mano Me dá uma bater Errou também Oh, louco, hein Isolou lá No Maranhão Vamos lá Marvin Duck É Marvin o nome desse cara Bateu Boa Bateu um batido Confundo ele com Um armolenco De longe Vamos lá, Miller Vai errar Vai errar Acabou já O goleiro vai pegar Ou vai errar Ah, Miller Marcel Schmelzer É Bizarro, hein A Laba tá machucado Ainda tá em campo Caraca, ele machucado Fez O Schmelzer não fez Que história é essa? Sendo que os dois O goleiro pularam Pro mesmo lado Fazer o que, mano A eliminação faz parte E esse piano Só deu pra ver Que não foi roubadinho Foi roubadinho, não Achei bizarro Foi o gol Bom, galera Então é isso Fomos eliminados Da Copa Da Alemanha Logo de primeira, né Encaramos o Bayern Qual é aquela coisa, cara Melhor ser eliminado agora Do que ser eliminado depois, né Talvez a gente não tenha A chance agora Do depois Mas também O técnico Errou muito E ele ter me tirado Aos 66 minutos, cara Muito cedo pra me tirar Bom, vamos lá então O jogo contra o Wolfsburg O time que o The Game tava, né Salvamos, cara O jogo agora Fora de casa Espero que seja Uma boa partida E só eu Tô cansado ainda, cara Só eu Incrível Todo mundo jogou Prorrogação Todo mundo jogou 90 minutos também E só eu Tô cansado Beleza, partiu então Wolfsburg Fora de casa Espero que seja um grande jogo Toquei Mark Dutch Marvin, né Mark, não Bateu pro gol Sobrou ainda E aí Escanteio, mano Boa Tô aqui no meio Escada que vai tirar Tirou Uh, falei Não pode ter escanteio assim, não Cara Os caras Da primeira trave Enche o saco Usamento Marvin, olha só Que que é isso, mano Caraca Entendi foi nada Essa jogada Cruzamento Vai Policite Calma, calma Calma Aí eu aqui atrás Cara, era pra tocar pra mim Não pro Policite Fio mole Cadê tocar pra quem tá livre Não pra quem tá mais na frente Ó os caras chegando Boa Goleiro Buscou lá no ângulo, hein Ah, cara Que isso, juiz Pô Tava livre ali, mano Caraca Olha isso que o cara faz Olha isso Partilha difícil como essa Boa jogada Bateu pro gol Cara Acerta o gol, boneco Meu Deus Caraca Olha isso Três marcando também Inclusive o goleiro Nossa Deus Tá difícil, hein Hoje o Borussia Tá ruim também Tá ruim Do jeito que corre Perdendo a bola toda hora Tá me irritando Esse jeito aí De jogar deles, cara Pô Pé direito Abri Bateu Puxa na frente, gente Caraca Para de chamar marcação, mano Cara Passe Fica parado Como é que vou tocar pra eles Ou vou chutar, mano Se os caras ficarem na frente Ah, galera Olha isso, cara Eu tô pedindo a bola, cara Na hora certinho Os caras vão tocar pra mim Perde a merda da bola, cara Pô Não dá pra jogar assim Como é que a bola vai chegar em mim Ah, galera Olha isso, cara Tô cansado E tô com a setinha roxa, mano Eu não vou jogar essa aqui Não Vou pular Sinceramente Tô muito Cabeça muito quente Já pra ficar jogando isso aqui, cara Beleza Evolução Ah Aceleração 91 Glossagem 3x92 Resposta 32 Ah Precisão de chute 87 E trabalho a equipe lá Subiu pra 63 Caraca, ainda perdemos 3x0, velho Achei que no resultado simulado A gente se dá melhor Ah É engraçado, né A gente perdeu E empatou as duas últimas partidas E o velho de Bremen tá lá, ó Beleza Bora lá, então Viu contra o Mönchengladbach Boa jogada Golaço Aê Caraca, mano Primeiro momento do jogo Primeiro momento do jogo É porque ele correu bastante Se não correr Você ia contar com a minha assistência O que eu faço Foi meu Graças a Deus Um gol Aqui mesmo Pé direito Passou perto, hein, cara Passou perto isso daí Deve era sair pra entrada do Guts Cansado E setinha azul, mano Não queria nem jogar essa porcaria Nesse jogo Mano, pelo amor de Deus Ganha esse jogo, cara Ganha esse jogo Pra quando eu voltar em boa fase Eu conseguir carregar o time nas costas Aê Mas eu ainda tô cansado Já vi que Mal vou jogar essa Europa League, cara Mal vou jogar essa Europa League É próximo jogo, né Que vai ser Vamos jogar esse jogo aqui Contra o Sturt E agora só pra gente finalizar, então E no próximo vídeo Tem Europa League, cara O jogo contra o Crystal Palace Vai ser o 1 e o 2, cara Eu vou estar todo ferrado, mano Todo ferrado Tem esses jogos pela Bundesliga aqui, né Tá muito apertado esse calendário aqui, cara Não era pra estar tão apertado assim Já que a Bundesliga é bem menor Dos outros campeonatos, né Bom, pelo menos estamos ali em terceiro já Quatro pontos atrás Do Werder Bremer, que é o líder Partiu, então, o jogo contra o Stuttgart Em casa, sem na Altona Park Tentar fechar com chave de ouro aí, mano Só fizemos um gol hoje Essa partiu, então, o jogo contra o Stuttgart Só vamos Pelo amor de Deus, Boruto Vamos começar a jogar Melhorzinho, cara Beleza, cruzamento Nossa, cara E o Itaúco é morando aqui, velho Boa, moleque Valeu pelo cruzamento, cara Olha o Marte Bateu Boa, goleiro Segura isso Boa, valeu, mano Tá lá Toma Boa Boa Valeu pela jogada, mano Tabelinha longa Lá foi Valeu pelo passe E tá aí 1x0 1x0 O Signal E na parte Em cima do Stuttgart Boa Boa Ótimo resultado, mano Ótimo resultado, mano Fogo no Trave, cara Olha só Cara, eu tava indo pro gol, né Pegou uma curva pra fora Esquisito Ótimo resultado, cara Os caras chegando O goleiro Caraca Os goleiros iam ceder, mano Eu tô marcando o cara O tempo todo Bateu de fora da área Olha só Eu não teve um delay Pra pular ali, velho Ótimo resultado, cara Chegando Desviou E é impedido já Desviou Mas tá impedido Ótimo resultado, mano Ótimo resultado, mano Vambora, vou dominar o jogo Pega a bola de novo É só que entra gente 2x0 Que eu vou deixar os caras jogar, não, mano Toda hora aí Os caras tão fazendo lançamento Você tá perdendo a bola, velho Que merda é essa? Ótimo resultado, cara Chegando Boa Ah, gente Para Que isso Para de azar, velho Tive nem chance, cara Esse segundo tempo Joguei Fiquei parado, né Não só eu Com o ataque inteiro Fico assistindo O time dele jogar 100% de posse de bola Para os caras, pô No segundo tempo, velho Zoado demais E aí já começou A UEFA Europa League Tá com o símbolo da Rússia 2017 Mas não tem nada a ver Bom Então é isso, galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu like Seu favorito Estamos ainda nessa busca Implacável pela liderança E tá ali, ó Tá dando resultado, cara Estamos em segundo já 1 ponto Apenas Começamos o episódio com 2 pontos Agora estamos 1 ponto Apenas atrás do líder Beleza? Então é isso Valeu, falou E até amanhã Com mais vídeos aqui no canal Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri